Vamos ler? Pode ler. Então vamos lá. Eu não quero fé sem amor, não quero coragem ou generosidade sem amor. Não quero ser mártir e sem amor menos ainda. Não quero remover montanhas pela fé. Pela fé eu quero praticar o amor. Não quero ser bom para os outros sem ser bom para mim mesmo. O amor faz o bem bem, faz o bem bem e somente ele faz isso. Só aceito sofrer com amor, só creio por causa do amor, só espero pelo amor, só aguento se for por amor. Que acabe tudo menos o amor, que tudo desapareça e logo, mas que fique o amor. Toda ciência e saber que eu possa ter, só os quero em serviço do amor. Quando o amor morre, o mundo acaba. Nesse sentido, o mundo vai acabar logo, posto que a grande profecia do fim do mundo é aquela que prediz a morte do amor na terra. Vigie para que seu mundo não acabe numa catástrofe incomparável à catástrofe da morte do amor. Morte do amor. Coisa maravilhosa. Verdade. É verdade. Tudo desaparecerá. Tudo desaparecerá. Mas o amor jamais acaba. Que coisa linda. Preserve o amor. Deus é amor. Preserve o amor porque aquele que ama conhece a Deus, veio de Deus, é de Deus, é uma semente de Deus. Preserve o amor porque aquele que ama tem a vida eterna. É assim.